Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim mostrar para vocês onde encontrar imagens e vídeos grátis sem direitos autorais que você pode usar nas suas redes sociais, no seu canal do YouTube ou nas suas publicações de forma segura. Mas você deve saber o seguinte, a maioria das imagens e vídeos da internet, elas têm direitos autorais e não é seguro você usá-las. Além de muitas delas, terem também uma resolução ruim e isso pode comprometer o trabalho que você está fazendo, se é um vídeo para o seu canal ou se é uma publicação que você queira fazer. Então eu vou te mostrar aqui hoje 4 opções de sites com imagens e vídeos grátis, sem direitos autorais e com uma boa resolução, que você pode usar o quanto quiser sem preocupação. Então vamos lá. O primeiro site que eu te recomendo é o Pixels. O Pixels tem milhares de imagens e vídeos grátis, de alta resolução e sem direitos autorais. Você vindo aqui nessa barra de pesquisa, vamos digitar carros, digamos que você queira uma imagem sobre carros. Aqui já aparece todas as opções. Você pode vir aqui e fazer o download diretamente nessa setinha ou então você pode clicar na imagem, vir aqui em baixar grátis e escolher a resolução que você queira. Se você quer uma resolução maior ou uma resolução menor, aqui tem essa opção. Se você vier aqui em detalhes, aqui você vai ver a lente, o tamanho, a câmera que foi usada e o mais importante, a licença. Olha só, disponível para uso gratuito. Não é necessário citar os créditos. Ou seja, ótimo, porque você pode usar sem preocupação, porque ela não tem direitos autorais. O Pixels é muito bom. Eu recomendo muito ele, porque eu uso bastante ele. Se você está procurando é vídeos, é só vir aqui nos vídeos. Digita uma palavra, o tema, o termo que você está buscando. E aqui já tem todos os mini vídeos. Também da mesma forma, ou você pode baixar diretamente aqui, ou clicar na imagem e escolher qual resolução que você queira. Então, esse é o primeiro site que eu te recomendo. Vamos agora para o segundo site. Mas antes, eu já te peço, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, ok? Então, o segundo site que eu te recomendo é o Pixabay. O Pixabay, ele também tem milhares de imagens, também são todos de alta resolução. E o Pixabay, você tem que ficar atento ao seguinte. Clicando aqui, escolhendo a palavra, o termo que você está buscando, logo aqui embaixo, aparecem imagens patrocinadas. Então, fique atento, porque essas imagens aqui patrocinadas, elas têm a marca d'água. Então, não é legal você usar uma imagem, dependendo para o que você for usar, tiver a marca d'água do Pixabay. Então, logo as que estão mais embaixo, são as que não têm marca d'água e é melhor para você usar. O Pixabay também, você pode vir por aqui e fazer o download diretamente. Ou então, você pode clicar na imagem, vir aqui em Downloads Grátis e escolher a resolução que você está buscando e vir em Download. E já vai baixar diretamente aí no seu computador. Se você não está querendo fotos, você está querendo é vídeos. Aqui do lado, na barra de pesquisa, clicando nessa setinha, tem a opção de vídeos. Vídeos ou ilustrações e aqui você pode buscar também. Então, o Pixabay é fácil de usar e eu recomendo muito ele. Se caso você buscou por um termo que não encontrou, tente colocar aqui fazendo a pesquisa em inglês. Porque muitas vezes, colocando em português, pode não aparecer a imagem que você está buscando. Mas colocando em inglês, pode ter mais opções. Então, o terceiro site que eu vou te recomendar hoje é o Freepeak. O Freepeak também é fácil de usar e também tem muita qualidade nas imagens, nas imagens e nos vídeos. Também é da mesma forma o Freepeak. Aqui você digita a palavra que você está buscando e aparece todas as imagens disponíveis. O Freepeak também você tem que ficar atento porque pode ser que tenha algumas imagens com marca d'água. Essas imagens com marca d'água são as patrocinadas, sempre estão aqui por cima. Então, vai olhando e escolhendo aí com cuidado. E o Freepeak também é da mesma forma, por aqui. Você já baixa diretamente ou clicando na imagem e escolhe a resolução que você queira. Então, esse é o terceiro site. E o quarto e último site que eu te recomendo, que é muito bom e você pode usar as imagens e vídeos tranquilamente, é o CabonPix. CabonPix também tem uma qualidade e uma quantidade muito boa de mídias, tanto de imagens como de vídeos. E também é da mesma forma. Clicando, escolhendo o seu termo que você está buscando. E você pode vir baixar também diretamente na imagem ou clicando nela e escolhendo a resolução. Então, resumindo, os quatro sites que eu te recomendo, que você pode usar tranquilamente as imagens e os vídeos, porque não tem direitos autorais e são de boa resolução, e a resolução são o Pixels, o Freepeak, o CabonPix e o Pixabay. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Tchau!